A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz. No programa desta quarta-feira a gente conversa com o diretor do Instituto Empresariar Cícero Rocha, que fala sobre o livro Você, Família, Negócios e Sócios, uma relação desafiadora. O repórter Silvio Augusto está aqui na Assembleia Legislativa e acompanha os destaques que acontecem na casa. No quadro Direitos do Trabalhador a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, doutor Gerson Marques, que esclarece a nova decisão do TST sobre o trabalho de motoristas de Uber. A gente conversa ainda aqui no estúdio com o deputado estadual Acrísio Sena, que fala sobre a ausência do nome Pinto Martins na fachada do aeroporto de Fortaleza. Tem entrevista ainda com o diretor do Departamento Legislativo da Assembleia, doutor Carlos Alberto Aragão, que faz um balanço das atividades no plenário 13 de maio. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais da Assembleia e o quadro Fortaleza Antiga traz as crônicas de Narcélio Lima Verde. Estamos no início do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Eu sou Kézia Diniz e o nosso querido Narcélio nos acompanha em casa. Continuamos juntos na Rádio FM Assembleia 96,7 e também na internet. Você pode nos acompanhar no YouTube, no Facebook da Assembleia Legislativa. Agradeço a você desde já pela companhia. O programa também fica disponível em nosso podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Entrevista. A gente vai daqui a pouquinho conversar com o Cícero Rocha para falar sobre um livro que está muito atual nos tempos de hoje, inclusive, fala sobre família, negócios, sócios, é uma relação desafiadora e muita gente acabou entrando nessa relação para lá de desafiadora, nesse período de pandemia, onde as pessoas se viram obrigadas a empreender, né? A dar um jeito, a buscar aí a sua oportunidade de emprego e renda no momento em que todo o país acabou vivenciando uma crise econômica também, a gente está começando a sair dela, aos pouquinhos a economia vai retomando, mas a gente vai falar sobre esse assunto. Relações de família, quando se confundem ali com relações de empresas, acabam fazendo com que a gente tenha que ter um momento realmente desafiador, em que a gente possa tentar organizar, né? Não levar o trabalho para casa, não levar a casa para o trabalho, tentar dividir essas relações, não é um desafio fácil, é um desafio realmente muito, que tem muitos detalhes, né? E o Cícero fala muito bem sobre esse assunto, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, mas antes disso, deixa eu te dar uma dica. A cidade da criança, localizada no centro de Fortaleza, foi reinaugurada, aliás, vai ser, foi reinaugurada na terça-feira, né? Hoje a gente está na quarta-feira, a revitalização, que recebeu um investimento de mais de oito milhões de reais, já havia sido iniciada em junho de dois mil e vinte, o equipamento recebeu novo piso, instalação de mobiliários urbanos, iluminação de LED, passou por uma ampla reformulação no projeto paisagístico, as obras ainda promoveram a restauração de esculturas e monumentos históricos, além de despoluição do Lago Central. Presente na solenidade de reinauguração, o prefeito José Sarto, ressaltou que as obras também contemplaram a Praça do Sagrado Coração de Jesus, que fica ali ao lado da Cidade da Criança. Reconhecida em mil novecentos e noventa e um como patrimônio histórico e cultural de Fortaleza, a Cidade da Criança é um dos cartões postais da nossa cidade. O espaço começou a ser construído ainda no século quatorze, ali em meados de mil oitocentos e noventa. A inauguração oficial, no entanto, aconteceu em mil novecentos e dois, sendo batizada inicialmente de Parque da Liberdade, em alusão à recente abolição da escravatura aqui no Ceará. Somente em mil novecentos e trinta e oito, com a criação do serviço de educação infantil pelo município de Fortaleza, é que o local foi denominado, como a gente conhece até hoje, de Cidade da Criança. Agora, oito horas e um minutos, e um minutos não, né gente? Oito horas e um minuto. E a gente conversa então com o Cícero. Cícero, primeiro quero desejar muito bom dia pra você, seja muito bem-vindo ao programa Narsélio Lima Verde. Bom dia a todos, eu que fico feliz e honrado, né, estar com você, principalmente um programa que traz um nome aí, como esse jornalista, né, que tem uma história brilhante, e o assistiu desde criança, né, como apresentador, como radialista, então fico muito feliz em poder colaborar com vocês. Que bom, Cícero. Eu já estava até antecipando algumas questões aqui, que imagino que você coloque no livro, o livro Você, Família, Negócios e Sócios, uma relação desafiadora. Esse livro aborda os problemas que podem surgir quando membros da mesma família conduzem empresas. E eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, o que é que te motivou a escrever essa obra em autoria, em coautoria, com a psicóloga Ivanusa Ferraz. Pronto. Primeiro, a representatividade que as empresas familiares têm no país, são mais de 90%, né, esse tema ele é fundamentado com base em 20 anos de estudo, toda a minha família é envolvida nessa pesquisa, a Ivanusa Ferraz é minha esposa, psicóloga, né, nós durante 20 anos fundamos um instituto chamado Instituto Empresarial, primeira instituição do Brasil especializada a estudar e auxiliar as empresas familiares. Eu já tenho filha com graduação, mestrado, doutorado em empresas familiares. Então, nesse ambiente que representa mais de 90% das empresas brasileiras, e nós estudamos especificamente elas, nós começamos a mapear várias coisas e, em especial, aqueles aspectos que podem auxiliar essas empresas, dada a representatividade. O que que é, é interessante, elas são os melhores locais para se trabalhar, as mais rentáveis, as mais lucrativas, entretanto, no Brasil, tem um grande desafio de se perpetuar. Quase 80% não consegue chegar nos filhos, mais de 90% não chega nos netos. Isso traz problemas seríssimos. E aí, é claro, dentre vários aspectos nós vimos, vimos que a relação entre os indivíduos, a família, os negócios e os sócios, é um dos temas mais importantes que carece maior atenção para que essas empresas não se perpetuem. Então, foi esse objetivo e também nós montamos uma metodologia para, vamos dizer, na metáfora com a saúde médica, uma vacina, ela se chama BFD, Balança de Family Business, que ela vem propor exatamente que quando uma empresa familiar balanceia os indivíduos, a família, o negócio, os sócios, elas se perpetuam. Então, nós, através desse livro, temos um cunho, um objetivo de despertar nessas empresas tão representativas os cuidados que tem que se ter para que elas se perpetuem, né? E as consequências positivas ou negativas dessa não perpetuação, porque a não perpetuação dessas empresas não é só um problema econômico financeiro, é um problema social, social, trazem problemas emocionais por conta desses relacionamentos. Agora, Cícero, assim, eu já estive em empresa familiar dos dois lados, né? Minha família, enfim, meus pais tinham empresa, eu hoje tenho empresa com meu esposo, mas eu também já fui funcionária de uma empresa familiar, em que trabalhava o pai e vários filhos, então eu já estive ali como funcionário dos dois lados, né? Como quem estava dando ordens, mas também como quem estava recebendo. E um sentimento que eu percebi ali entre os colegas, enquanto eu era funcionária, era de que o fato de trabalhar numa empresa familiar fazia com que os colegas de trabalho, que no caso eram filhos também, do proprietário da empresa, eles tivessem algum tipo de privilégio, né? Não, não faz isso aí porque fulano vai reclamar, ou então não, deixa porque fulano do jeito que ele fizer vai dar certo, vai quebrar em cima da gente. Existia essa sensação entre os demais funcionários. Esse é um dos grandes erros? O que foi que vocês identificaram como erros dessas empresas familiares que você podia apontar até como um alerta para que as pessoas não cometam esses erros nas suas empresas? Bem, eu diria que isso aí são as consequências. A causa mesmo é a falta de conhecimento e orientação específica sobre o tema, porque as empresas familiares, elas são diferentes das não familiares. Por quê? Ela traz dois subsistemas que na empresa não familiar não existe, por exemplo, família, indivíduos chaves, fundadores, fundadoras, filhos que trabalham na empresa e a empresa familiar, por ela ser um sistema orgânico e não mecânico, a empresa não familiar, ela é uma máquina. Já a empresa familiar não é um organismo vivo. Um organismo vivo, você cuida, você trata de forma diferente de uma máquina. Por exemplo, cuidar do seu corpo, com certeza você não leva ao mecânico do seu carro, porque são sistemas diferentes. Então, as empresas familiares, elas têm características específicas. Entretanto, no Brasil, o número de especialistas nesse assunto ainda é muito pouco. Eu, às vezes, me sinto como um médico no começo do século em que as pessoas morriam de diarreia. Então, as empresas familiares, a causa maior dela é falta de orientação específica sobre o assunto. E aí, há uma verdadeira confusão. Mistura a mesa da casa com o birô da empresa, o chefe confunde com o pai, a hierarquia do irmão mais velho com o irmão mais novo. E isso acontece por quê? Porque não existe uma orientação específica. E aí, fica tentando coordenar esse subsistema com um baixo nível de conhecimento. Comparando com a medicina, no começo do século, os maiores, que mais faziam cirurgias, não eram os médicos, eram os barbeiros. Não sei se você sabe disso. Mas por quê? Porque não tinha ciência aplicada. Então, hoje, se vê muito, né, na empresa familiar, a falta de ciência aplicada. Você chega a ter um gerente financeiro querendo dar orientações psicológicas ao grupo. Ou um psicólogo, sem entender da parte administrativa financeira, querendo orientar nessa parte da gestão. Então, como é um sistema complexo, ele precisa de conhecimento multidisciplinar. É igual o seu médico hoje, quando você vai fazer um check-up. Você pode ir tratar da sua coluna, mas ele também tem um olhar comportamental. Olha, essa coluna, se você não cuidar, ela pode gerar depressão, porque as dores constantes. Então, a falta dessa visão científica, técnica e olhar sistêmico, faz com que você tenha um dos sintomas que você falou aí, né, que é o, por não entender, começa a dar poder e privilégios como se fosse uma saída e, é claro, isso acaba gerando um problema. Então, eu diria que a causa principal é a falta de conhecimento, de ciência, na hora de se organizar, de se profissionalizar numa empresa familiar. Cícero, no livro, você também aborda essa questão, eu sei que você está falando de empresa, mas a questão ali inversa, de como a família também não levar a empresa para dentro de casa, porque a gente sabe que hoje em dia a gente vive num mundo conectado, né, as próprias redes sociais já fazem com que a gente perca um pouco daquele nosso convívio no dia a dia, né, a gente precisa colocar alguns limites para que a gente tenha o convívio saudável com a nossa família ali, o uso de celular na mesa, por exemplo, mas quando você trabalha com a pessoa, né, com pessoas com quem você convive diariamente em casa, às vezes é uma dificuldade grande você não levar esses assuntos da empresa para o seu ambiente familiar e aí acaba que não tem aquele convívio com a família tão prazeroso quanto se gostaria, acho que muitas famílias nesse momento de dificuldade têm enfrentado esse problema também. Vocês tratam também isso no livro? Sim, inclusive, é, através de textos leves, né, com o objetivo de despertar, sim, nesse período de pandemia a empresa familiar foi mais impactada ainda. Por quê? Porque veio também a estrutura, antes você tinha uma certa facilidade para separar a mesa do almoço com a mesa do executivo, porque estavam geograficamente em locais diferente. Quando chegou o período da pandemia, isso foi muito intenso. Então, nós tivemos que auxiliar muitas famílias, que os níveis de conflitos se elevaram, tá, conflitos delicados, né, e aí sim, né, porque é preciso, e aí a orientação é muito importante, porque a pessoa, a equipe, a família empresária, é, adquira, através do processo educativo, a percepção de quando o diálogo começa, você tá em casa, um diálogo empresarial começa a entrar e você vê como sair desse diálogo sem ser indelicado, sem ser brusco, duro, como também estar na reunião na empresa, que você está com o seu pai, por exemplo, evitar comandos do tipo, tá na reunião com o pai, você entra e diz, pai, quando você faz esse comando, pai, ele automaticamente incorpora o papel de pai, e aí se você não tiver cuidado, ele vai olhar, vai lhe ver como aquela filha pequenininha, é muito comum, orientando essas famílias, a filha chega, ah, mas tudo que eu falo, meu pai não acredita, aí quando eu vou observar o comportamento dele na reunião, ela toda a vida, quando entra na reunião, ela faz um comando no pai, que o pai não consegue mais vê-la como executivo, aí eu orientei, olha, toda a vida que você entra na reunião, você não faça esse comando, chamando ele de pai, depois, quando terminar a reunião, pode ir para o colo dele, abraçar, então essas dinâmicas é que nós orientamos, porque isso facilita muito no dia a dia da relação família-empresa. Cícero, como é que as pessoas podem fazer para adquirir o livro, né, porque eu mesma já estou aqui pesquisando, quero saber como é que faz para adquirir, porque imagino que deva ser com uma linguagem direta, fácil, por tudo que você está falando e por outras entrevistas que eu já ouvi também suas, é um livro que deve ser muito gostoso de ler, e eu queria que você contasse para a gente como é que a gente pode ter acesso a esse livro. Pronto, o livro pode ser adquirido pela Amazon, tanto tem o físico como o meio digital, mas também você pode adquiri-lo pelo WhatsApp, que eu vou passar agora, tá? E eu sugiro também, na internet tem muitos vídeos esclarecedores no site do Instituto www.institutoempresariar.com.br www.institutoempresariar.com.br Ah, eu vou dar até um telefone daí de Fortaleza, que eu sei que o que eu estou falando aqui está atendendo as famílias na Bahia, tá? Eu não perdi o referencial. Como você está no Ceará, eu vou dar um telefone aí, o 32460978, é, DVD 85, 32460978, que é o do Instituto Empresariar aí em Fortaleza. Lá também você adquire o livro, inclusive, se a pessoa se identificar que é seu ouvinte, eu vou ter o maior cuidado de autografar, inclusive, o amigo, tá? Ah, que ótimo. Cícero, já que a gente está falando em família, só para terminar, você estava falando e falou em Vanuz e eu acabei lembrando que nós somos quase parentes, porque a Vanuz é a irmã da Mari, a Mari é casada com Pedrinho, Pedrinho é irmão de Carminha, que é minha sogra, olha aí. Caramba! Eu sou casada com o Caio. Ah, DJ famoso, né? É, então virou uma entrevista também de família, de negócios, mas também... Sim, muito bom. Que ótimo, Cícero. Inclusive, eu estou aqui em Vitória da Conquista, já vim de Salvador, já estou assistindo aqui, eu assisto aqui umas 5 famílias empresárias, eu estou em Vitória da Conquista, que é a origem da terra deles, né? É. Exatamente aqui, por coincidência, nesse climazinho bem gostoso e frio. Mas é, a importância das empresas familiares é enorme. Outro detalhe, não sei se você sabe, 95% das empresas de comunicação no mundo são empresas familiares. Eu tenho vários clientes que são empresas de comunicação, viu? Várias famílias que são donas de empresas de comunicação. É verdade. Cícero, o nosso tempinho está acabando, agradeço demais, foi um prazer conversar com você, mando um beijo para todo mundo aí em Vitória da Conquista. E aproveita esse climazinho, porque aqui está quente demais, viu? Obrigada e muito bom dia. Tá, eu que agradeço, espero ter auxiliado. Se alguém, né, que comum às vezes empresas familiares, com pessoas atletas, em dificuldade, basta acessar o meu site, ou vai no Instagram, cicero rocha.oficial, tá? O da Vanusa Ferraz, que é minha esposa, psicóloga fantástica, que o dedica, né? Esse livro tem muito dela, porque a sensibilidade dela, eu sou muito técnico, então, ela, por ser psicóloga, ela tem uma linguagem que deixa os textos muito agradáveis, sem serem positivos. A gente lê o texto, a gente se apropria dele, sabe? Então, é bem interessante. Então, vibrações positivas pra você, saúde, paz, inclusive pro professor Nacele, que está também nos assistindo, ouvindo, né? Tá bom? Um abraço. Tá ótimo, Cícero. Obrigada, bom dia pra você. Agora, oito horas e dezesseis minutos. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim, hein? O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Você ouve programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz. Agora oito horas e dezoito minutos e a gente vai conversar direto com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e acompanha tudo o que acontece na casa. Silvio, muito bom dia pra você. Bom dia, Kézia, bom dia a todos. Estamos aqui com a deputada Erika Muri, que vai falar sobre um projeto de lei que começou a tramitar ontem aqui na Assembleia Legislativa e concede título de cidadã tearense para Elisabeth da Chagas Souza, que é a atual defensora pública geral do Ceará. Bom dia, deputada. Bom dia a todos, prazer estar com vocês. A gente tem a alegria, né, de poder indicar o nome da doutora Elisabeth Chagas, que foi reconduzida, né, ao cargo de defensora geral da Defensoria Pública do nosso estado. A doutora Elisabeth, ela é paraibana, mas é uma mulher que está aqui no nosso estado prestando serviço extremamente relevante à frente da Defensoria. Na primeira gestão, mesmo com todas as dificuldades da pandemia, que a pandemia nos trouxe, a Defensoria Pública bateu o recorde, né, o ano passado, esse ano, de atendimentos, o número de atendimentos, né, a gente tem percebido o engajamento, o envolvimento e parceria sendo estabelecidas também com diversos órgãos no sentido de ampliar esse atendimento, de ampliar o direito à justiça social, acesso à justiça, né, às pessoas que vivem situações de vulnerabilidade e também projetos importantes que ela tem desenvolvido ali com os defensores e defensoras públicas do nosso estado. Então, a gente entende que é importante reconhecer as pessoas que têm, de fato, né, abraçado com compromisso, com amor e que têm, realmente, trazido diferença, né, nos espaços em que ocupam. Então, eu acredito que é, pra nós, será uma honra poder fazer esse reconhecimento aqui na Assembleia através do título de cidadania, a doutora Elisabeth. A doutora Elisabeth, né, que fica à frente da Defensoria Pública Geral do Estado do Teará, inclusive, nessa situação que hoje, infelizmente, né, existe essa violência contra a mulher. Verdade, a doutora Elisabeth, ela é uma mulher de garra, de quebra, a gente se sente também representada por essa figura, né, por esse lugar que ela ocupa e ocupa tão bem, né, e também precisamos destacar a doutora Samer, que é subprocuradora e os demais, todos os demais, né, que estão ali ladeando esses trabalhos e fazendo esses trabalhos acontecerem. A procuradoria, a Defensoria Pública, ela também teve na gestão anterior, a doutora Mariana Lobo, né, então, já é uma característica de, nesses trabalhos, também, ter a condição de mulheres e acredito que tem sido feito com muita maestria, não é à toa que ela também foi reconduzida agora por mais dois anos à frente da Defensoria Pública do nosso Estado. Deputada, você também apresentou aqui na Assembleia Legislativa um projeto voltado para o ciclista. Sim, nós demos entrada no projeto de apoio ao ciclista de baixa renda. O objetivo é assistir esses trabalhadores, essa população que diariamente se desloca de suas casas para o trabalho em suas bicicletas e que muitos deles não dispõem de equipamentos de segurança. O objetivo é que a gente deu entrada como um projeto de indicação, então, uma ideia ao governo do Estado, o nosso desejo é que o governo possa implementar um programa em que trabalhadores, né, de baixa renda, que ganham até um salário mínimo, que estejam em sua família, existe alguém cadastrado em algum programa social, que eles tenham o direito de receber equipamentos de segurança. Então, sinalizadores, dianteiros e traseiros, capacete, né, buzina ou um outro dispositivo sonoro e um suporte para a água. Dessa forma, a gente entende que a gente pode colaborar para a segurança no trânsito desses, né, que cidadãos, cidadãs que vivem o dia a dia do trânsito, que a gente sabe que não é fácil, a gente vive em dia a dia, que é, às vezes, desgastante, engarrafamento, mas eles precisam, né, e a gente pode desenvolver essa consciência relativa à segurança no trânsito. E, dessa forma, também, trabalhar outros programas, trabalhar essa conscientização de uma forma geral com os demais, com os demais cidadãos que ocupam os trânsitos, para terem cuidado, porque, lamentavelmente, a gente ainda visualiza muitos acidentes, especialmente à noite, eles não têm iluminação, às vezes, nas bicicletas, e isso pode trazer para eles, em algumas áreas, um risco bem maior, porque os carros não conseguem visualizar direito, se for uma via que não esteja bem iluminada, os carros, às vezes, têm dificuldade, então, para que a gente tenha menos acidentes, mas especialmente, para que haja essa consciência, né, e a segurança no trânsito para esse, para esse público da nossa população que precisa trabalhar usando as bicicletas. Muito obrigado, conversamos para a deputada Erika Mourinho, destacando um projeto de lei que começou, que começou a tramitar na Assembleia Legislativa, que compara o título do cidadão cearense para Elisabeth Lachaga Souza, após a defensora pública-geral do Ceará. Depara também, destacando o projeto sobre o ciclista de baixa renda. A JFN Assembleia é com você, no centro das discussões. Obrigada, Silvio. Agora, oito horas e vinte e três minutos. Direitos do Trabalhador Está na hora do quadro, conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia. O assunto em destaque de hoje é a nova decisão do TST sobre o trabalho de motoristas de Uber. O que é que o senhor detalha sobre esse assunto? Bom dia. Doutor Gerson, o senhor me escuta? Aí a gente vai tentar aqui novamente. Opa, doutor Gerson, o senhor está me ouvindo? O telefone está falhando. Está falhando, doutor Gerson, a gente está aqui tentando contato com o senhor. Eu já até antecipei o tema que o senhor vai colocar hoje aqui no nosso programa, mas eu queria que o senhor contasse os detalhes sobre esse assunto, sobre essa nova decisão do TST, sobre o trabalho de motoristas de Uber. Caímos com o doutor Gerson? Então, daqui a pouco a gente levanta com o doutor Gerson para ele poder contar esses detalhes para a gente. Se você que nos escuta tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, já aproveita para mandar essa sua dúvida para o nosso WhatsApp. O nosso número é o oito cinco nove oito dois zero um quatro oito quatro oito. A gente pode esclarecer a sua dúvida aqui no quadro direitos do trabalhador com o doutor Gerson Marques, que está sempre muito disponível para poder esclarecer essas dúvidas para os trabalhadores e aqui especialmente para os nossos ouvintes. Doutor Gerson, já antecipei aqui o seu assunto e tenho certeza que quem trabalha como Uber ou quem conhece alguém que trabalha como Uber certamente está aguardando aqui os seus esclarecimentos. O senhor conta para a gente os detalhes? Bom dia. É, acho que a gente não vai conseguir contato com o doutor Gerson. Vamos tentar aqui novamente, a gente vai tentar novamente o contato com o doutor Gerson para falar sobre esse assunto, mas enquanto isso, enquanto a gente faz esse contato, eu vou repetir esse número para você, o número do nosso WhatsApp. É importante que você tenha inclusive salvo aí no seu celular para que você possa mandar sugestões, críticas, fazer perguntas, enfim, participar também do nosso programa, sugere pautas para que a gente possa abordar aqui ao longo dos nossos programas. O nosso número é o 859-8201-4848. Sobre direitos do trabalhador, você pode inclusive mandar sua dúvida, né, direcionada ao doutor Gerson para que a gente possa fazer esse esclarecimento aqui. A dúvida, a gente disse que não tem pergunta que não possa ser respondida, né? Então se você tem qualquer tipo de dúvida, a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas. Então compartilha essa dúvida que a gente através aqui do conhecimento, do grande conhecimento do doutor Gerson, a gente compartilha essa solução para você. Doutor Gerson, agora eu sei que o senhor me escuta. Agora tenho certo. Ah, doutor Gerson, é o celular que às vezes dá essa falhada aqui com a gente, né, mas tudo bem. Doutor Gerson, conta pra gente, eu já antecipei aqui o assunto que o senhor vai trazer hoje, eu queria que o senhor detalhasse esse assunto pra gente aqui no programa Anacélio Lima Verde e vou aproveitar, claro, pra desejar bom dia pro senhor. Bom dia, Gerson, bom dia caros ouvintes, caros ouvintes também, né? Bom, na realidade, há muita discussão se o trabalho em plataformas eletrônicas se gera ou se não gera um vínculo de emprego. A esse respeito, inclusive, o Ministério Público do Trabalho tem um grupo de trabalho específico sobre esse tema. Ele, esse grupo, ele trata só desse tema. Isso envolve uma investigação muito grande, investigação profunda, com muita responsabilidade. É um grupo que já existe pelo menos há cinco anos. Esse grupo vem ouvindo pessoas, vem analisando os diversos sistemas operacionais, como é que eles funcionam, qual a forma e o critério de remuneração dos trabalhadores, qual a maneira de prestação de serviços, os critérios de avaliação de motoristas, por exemplo, enfim. É um grupo de trabalho que vem desenvolvendo uma atividade realmente muito, muito profunda. É uma investigação. E no grupo de trabalho, além da análise jurídica, há o auxílio de peritos e tecnologia, a fim de evitar os achismos, né, que se encontram nas manifestações de pessoas que, ora, não entendem de direito e, ora, não conhecem a sistemática das diversas plataformas, que a gente seja esse trabalho, por exemplo, na Uber, nos iFoods, no trabalho de pré-emprego em geral, nos transportes 99 e, enfim, várias atividades assim. E essa discussão, quer dizer, não é um privilégio apenas do Brasil, não. Diversos países vêm se debruçando a respeito do tema. Já existem várias decisões de outros países, reconhecendo o vínculo de emprego. Até a Inglaterra, que é um país conhecido por ser muito liberal e no qual a regulação legal da relação de trabalho é muito chuta, a Inglaterra reconheceu judicialmente que os trabalhadores da Uber devem ser beneficiados de direitos trabalhistas, trabalhistas. Nos Estados Unidos, que é um outro país também muito liberal, tem uma grande batalha que ainda está se desenvolvendo. Ainda não terminou a batalha sobre o tema lá nos Estados Unidos. E no Brasil, a jurisprudência predominante é pelo não reconhecimento do vínculo de emprego, né? Contrário ao que está ocorrendo internacionalmente. A propósito desse tema, e vamos nos referir aqui especificamente ao Uber, já temos julgados de duas turmas, o Tribunal Superior do Trabalho, que é a quarta turma e a quinta turma também, concluindo que não há subordinação nesse tipo de serviço. E eis que no dia 15 do 12 de 2021, portanto agora, recente, recente, uma outra turma do mesmo Tribunal, agora a terceira turma, divergiu para formar uma maioria no reconhecimento do vínculo de emprego. Esse julgamento não foi concluído ainda, mas a turma já formou maioria pelo reconhecimento. Veja-se, portanto, que nós temos uma turma que diverge de outras turmas, né? E o que que acontece quando no Tribunal Superior há um julgamento ou há julgamentos divergentes sobre a mesma matéria entre os seus órgãos fracionários, né? Bom, esse tribunal, quer dizer, ouvintes, possui um órgão chamado SDI, é a Sessão de Edicídios Individuais, composto por 14 dos 27 ministros, que darão a uniformização definitiva no âmbito daquela corte. E é o que acontecerá no próximo ano, quando nós vamos ter, então, o julgamento final aceitado pelo tribunal e aí sim, aí sim, vai gerar um precedente a todos os tribunais regionais. Enfim, nós estamos perto do desfecho jurisprudencial aqui no Brasil sobre a matéria, veremos se o Brasil acompanhará os demais países ou se divergirá do que os tribunais estrangeiros estão julgando a respeito da Uber. Então, ainda vamos esperar alguns meses para essa definição, até porque o tribunal entrou a partir do dia 20 em recesso, só voltará no final de janeiro. Bom, quer dizer, e caros ouvintes, caros ouvintes, quero aproveitar esse momento, para desejar a todos e a todas um Feliz Natal, um ano novo cheio de alegrias, vai ser um ano muito puxado, vai ser um ano decisivo eleitoralmente, a política pode ser que mude nesse cenário, mas enfim, desejo a todos muitas alegrias, muitas realizações, a você que é especialmente, ao Marcelo que nos ouve, a todos da rádio, estaremos aqui de volta em 2022, se Deus nos permitir. Obrigada, doutor Gerson, sua presença é uma luz aqui no nosso programa, muito obrigada pela sua participação, desejo, desejamos tudo isso aí em dobro para o senhor em 2022, se Deus quiser, seguiremos juntos aqui no programa Marcelo Lima Verde, muito obrigado e muito bom dia. Agora oito horas e trinta e dois minutos. A violência ou o assédio podem acontecer por meio de redes sociais ou mensagens digitais? Sim, a atenção ao artigo terceiro da Convenção 190 da OIT, esses comportamentos ou práticas inaceitáveis podem se realizar igualmente nas comunicações relacionadas ao trabalho, incluindo aquelas possibilitadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho pela ratificação da Convenção 190 da OIT, hashtag ratificação Convenção 190 OIT, hashtag chega de violência no trabalho, hashtag chega de assédio no trabalho. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho. compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete. Com você no centro das discussões. Agora oito horas e trinta e cinco minutos e a gente volta a conversar com o repórter Silvio Augusto. Silvio, o que é que você traz de novidades para a gente? Estamos aqui com o advogado do Procon Assembleia e coordenador também do órgão, doutor Rodrigo Colales. O que falar pra gente, Kézia, das principais atividades realizadas pelo Procon nesse ano? Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia. Assim, nesse ano foi um ano de grandes batalhas, né, acimentadas por toda a sociedade cearense. A questão do enfrentamento com o covid-dezenove, o Procon também não se viu de uma forma diferente, né? A gente que tinha uma atividade eminentemente presencial, nos vimos com a necessidade de adequar nossos serviços a uma nova realidade, a realidade do trabalho remoto e passamos a implementar as aberturas das reclamações através do e-mail. Esse aparelhamento eletrônico de abertura de reclamação proporcionou ao cidadão que estivesse dentro da segurança de celular, né, sem precisar se deslocar até o órgão e se expor a qualquer eventualidade, pudesse realmente dar prosseguimento a uma reclamação, a um questionamento, a um entreparecimento junto aos fornecedores. Hoje nós já estamos trabalhando de forma normal dentro do nosso prédio, né, uma estrutura toda nova, que teve até inauguração recentemente na semana passada. Estamos com esse serviço implementado continuamente. Hoje o Procon hoje dispõe da abertura de reclamações de forma presencial através do agendamento onde o consumidor comparece ao órgão e realiza sua reclamação justamente com a documentação que ele tem e passou também a continuar com o serviço de abertura por e-mail, onde o consumidor escreve todos os fatos, né, faz o seu pedido e dispara toda a documentação que acha pertinente. E assim nós continuamos com o trabalho de excelência. Uma das grandes conquistas que o órgão teve esse ano foi também a lograr êxito na certificação 9001. Já tínhamos a implementação do sistema da qualidade que se propõe a melhorar continuamente e prestar um serviço de qualidade para os consumidores e aos fornecedores que se encontram e vêm até o órgão de defesa do consumidor do Procon da Assembleia. E esse ano nós tivemos esse êxito. Isso significa que o Procon hoje trabalha de uma forma que atenda a certificação de uma nova internacional, mas sem sombra de dúvida o grande ganho em relação a isso foi para o consumidor cearense, que hoje conta com um órgão certificado que atende de uma forma harmônica, contínua e de melhoria constante para a resolução das demandas em relação ao consumo. Doutor Rodrigo, quais foram as principais empresas reclamadas para o Cidadão no Procon da Assembleia Cheada? Com a questão do encrensamento do Covid-19, nós percebemos que houve, por grande parte da população, um aumento significativo na abertura de reclamações daquelas que prestam serviços essenciais. Água e energia tiveram um salto significativo no número de reclamações. E assim, nós estamos em contato com as empresas para realmente promover esse diálogo, esse intercâmbio conciliatório entre o consumidor e o fornecedor, mas foi algo que chamou realmente nossas atenções. Uma que ainda continua e sempre foi um dos grandes questionamentos e alavancou, realmente permaneceu dentro de um patamar muito elevado de abertura, por uma questão do sistema financeiro. Cartões de créditos, empréstimos, consignados, foram reclamações que a gente conseguiu perceber que houve um número, ainda permaneceu com o número de reclamações. Mas nesse ponto a gente tem um ganho significativo porque tivemos a promulgação da lei de superendividamento que, sem sombra de dúvida, busca acolher o consumidor e buscar esse consumidor superendividado e realocá-lo dentro do mercado de consumo. Porque quando nós falamos de consumidor, nós falamos de aquecimento da economia. E para que nós saímos dessa crise que nós nos encontramos, somente uma economia saudável e sadia que permite essa abertura. E assim, quando o governo promove a implantação de uma lei que busca fornecer ao consumidor retorno ao mercado de consumo, né, com empanômes, né, e renegociar as dívidas, é sem sobreviver o cuidado que a gente percebe de todos os nossos governantes. Então, o que a gente percebe hoje é que há uma expressão maior no mercado de consumo e que os nossos, os nossos órgãos estão atentos à necessidade do consumidor de forma geral. Quais os canais de contato com o PROCON Assembleia? Hoje, nós já estamos atendendo de forma presencial, como eu já disse, mediante agendamento. O consumidor pode entrar no site da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, certo, e realizar seu agendamento na guia lá do PROCON, onde ele será atendido no horário, com todo o atendimento, usando o cuidado, atendendo a todas as medidas de segurança. E como eu falei anteriormente, nós ainda estamos com um serviço de abertura eletrônica, por e-mail. Nesse mesmo guia, você terá a faculdade de escolher entre a abertura por agendamento, onde você vem presencialmente com a cópia dos seus documentos, RG, CPF, comprovante de residência, nota fiscal, comprovante de pagamento do serviço. Ou você pode abrir por e-mail dentro do conforto no seu lar, né? Encaminhando essa mesma documentação, descrevendo os fatos e os pedidos, para que a gente possa dar abertura eletrônica. Muito obrigado. Conversamos com o coordenador do PROCON Assembleia, o advogado Rodrigo Collares, falando sobre as principais atividades do PROCON Assembleia durante o ano de 2021. A GFM Assembleia é com você no centro das discussões. Obrigada, Silvio, pela sua participação. Agora, 8 horas e 41 minutos, e a gente vai direto conversar com o diretor do Departamento Legislativo aqui da Assembleia, o doutor Carlos Alberto Aragão, porque hoje deve acontecer a votação da Lei Orçamentária Anual de 2022. Esse é um dos destaques para o encerramento das pautas no plenário 13 de maio, e eu quero saber justamente se essa votação acontece hoje, se não acontece, o que é que a gente tem de previsão da pauta, e quem vai dar essa resposta para a gente é o doutor Carlos Alberto Aragão, a quem eu dou muito bom dia e agradeço pela sua participação. Bom dia, Késar, bom dia, ouvintes da FM Assembleia. Hoje nós teremos um dia bastante movimentado, corrido, mas ao mesmo tempo tranquilo dentro de sempre a previsão que ocorre no final de período legislativo. E nós temos já na ordem do dia algumas matérias de autoria de parlamentares, agora mesmo estão sendo inseridas mais outras matérias que em decorrência de acordos que foram firmados entre categorias, essas matérias já virão para discussão nas comissões técnicas e posteriormente em plenário. Nós temos também no expediente da sessão estão sendo lidas duas matérias de autoria do Ministério Público, uma da Defensoria, três matérias de autoria do Poder Executivo, e como sempre ocorre para o cidadão tomar conhecimento, quando faltam dez dias para o término de cada período legislativo, o primeiro é dia 17 de julho e o outro agora dia 22 de dezembro. Três presidentes de comissões podem solicitar ao presidente da casa e esses projetos são considerados como urgência. Então assim vem sendo feito nesses últimos dias, o cidadão que acompanha os requerimentos de urgência não são aprovados em plenário, eles já são considerados e assinados por três presidentes de comissões. Então essas matérias virão para a ordem do dia, nós teremos os debates longos nas comissões técnicas, inicialmente a Comissão de Constituição e Justiça, posteriormente as comissões temáticas e nós temos ainda aguardando, para chegar ainda no período da tarde, matérias que vêm de em conta ao interesse do servidor do Estado de alguns órgãos e principalmente o reajuste que o governador tem falado que vai conceder aos servidores civis e militares do Estado de Ceará. E também, já respondendo a sua pergunta direta, dentro dessas matérias que irão chegar vem uma emenda à lei orçamentária, porque somente os parlamentares podem apresentar as emendas naquele prato que foi fixado pelo presidente e o relator. No entanto, o regimento interno estabelece que enquanto a matéria tiver em tramitação na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, o Poder Executivo pode propor alterações. Então, nesse caso, para ter essa previsão orçamentária do reajuste para 2022, está sendo enviada essa emenda para que possa, aí sim, a Comissão de Orçamento, que foi convocada para hoje à tarde, vai ficar um pouquinho mais depois da sessão plenária, que deverá se estender muito, para apreciar as emendas, a peça orçamentária e, logicamente, a partir daí a matéria já estará apta para votação nesta quinta-feira. Então, a votação do orçamento deve ficar para quinta-feira? Ah, com certeza, né? Bom, sempre pisando que se não houver nenhum pedido de vista, né? Isso é um direito parlamentar, se não houver nenhum pedido, a matéria fica apta para apreciação do plenário, a necessidade da maioria absoluta. Aí, como eu disse, o nosso período termina 22, que é hoje. No entanto, a Constituição e o Regimento Interno estabelecem o quê? Enquanto não houver aprovação das leis orçamentárias, né? A LDO no primeiro semestre e a LOA anualmente, no segundo semestre, a Casa não entra em recesso. Então, se houver esse pedido de vista hoje, né? Certamente a Casa pode estender um pouco mais, porque não houve a deliberação pelo plenário da lei orçamentária. Mas esperamos que tudo ocorra bem e, com certeza, amanhã nós possamos, na sessão, ouvir a prestação de contas do presidente Evandro Leitão para essa terceira sessão legislativa, onde a produção legislativa que a gente está fazendo aí do fechamento foi extremamente gratificante, né? Nós temos as sessões itinerantes também que voltaram a acontecer nesse segundo semestre, com a inovação do Festival de Arte e Cultura, os serviços que foram oferecidos a todos os cidadãos, a você levar também ao interior do Estado as votações, na forma que ocorre aqui na Assembleia Legislativa. Nós tivemos até, inicialmente, no município de Itapipó, que foi a primeira que foi realizada, uma emenda de plenário, né? Onde as comissões, naquele momento, foram realizadas. Facilitam, porque também, de forma, através do Zoom, de forma remota, né? Os deputados podem acompanhar, deliberam, participam das discussões e votações. Então, essa dinâmica foi interessante, que, logicamente, que nos trouxe, durante todo esse período de pandemia, essa modernização, e você adequar essa nova situação que veio não só para o país, mas como o mundo também. Inclusive, Carlos Alberto, essa questão de utilização dessas ferramentas virtuais, né? Antes mesmo do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, utilizar essa possibilidade de votação, a Assembleia Legislativa começou a fazer isso, né? Teve um pioneirismo nessa utilização dessas ferramentas, que continuou. E você... Eu ia perguntar aqui sobre os números, né? Mas você disse que ainda está fechando esse levantamento. Não vou pedir spoiler, tá certo? Pode deixar. Mas a gente observa, e a gente observou ao longo dos últimos meses, que houve uma produção bem acentuada, os deputados fazendo propostas, muitas votações acontecendo. Então, é de fato, a gente pode esperar, quando houver esse fechamento dos números, a gente pode esperar números bem positivos, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Até porque a experiência semestral e anual que a gente tem em frente ao departamento, né? Com certeza vai nos mostrar que nós tivemos uma produção legislativa muito grande. Até porque, é como eu disse, não houve nenhum prejuízo com as sessões sendo realizadas às quartas, às quintas, às comissões técnicas, às terças-feiras, né? Porque possibilitou que os parlamentares pudessem discutir mais as matérias. Porque, às vezes, para o cidadão tomar conhecimento, às vezes existe... Antes que a matéria venha à comissão, o relator conversa com o parlamentar, procura adequar, procura uma melhor condição, através da emenda, para aperfeiçoar o projeto, né? E poder trazer esse projeto, sem qualquer vício de inconstitucionalidade, para a votação em plenária. Até porque é um cuidado muito grande, se a gente tiver conhecimento. Eu acho que, nessa legislatura, não tivemos um veto do governo do Estado. É verdade, é. Um veto. Esse ano, pelo menos, não. Posso até estar me enganado, está enganado em relação aos dois últimos anos, né? Mas, pela minha memória, não tivemos um veto. Porque, exatamente, o líder conversa, os relatores conversam com os parlamentares e a matéria vem para o plenário, sem qualquer vício, que possa levar o nosso governador do Estado a vetar determinada matéria, né? Então, isso é importante e, com certeza, amanhã deveremos estar finalizando esse quadro, né? Até porque não sabemos ainda quantas mensagens do Poder Executivo deverão chegar ainda neste dia, né? E, repito, a produção foi extremamente satisfatória. Basta ver a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que tem média de admissibilidade, não só admissibilidade, mas também pareceres contrários, de aproximadamente 30, 40, até 50 projetos que são apreciados nas comissões às terças-feiras. Então, se você fizer um somatório, é extremamente agradável. E, hoje, talvez nós tenhamos já, em termos numéricos, são 680 projetos, aproximadamente, de 2021. Muita coisa, né? De lei. Existem ainda os projetos de indicação, né? Que é exatamente quando o parlamentar não tem a iniciativa de lei, ele sugere ao Poder Executivo, ao Judiciário, para que possa acatar aquela sugestão e encaminhar em forma de mensagem à Assembleia Legislativa. Carlos Alberto, olhando já para o próximo ano, certamente o presidente Evandro Leitão, amanhã, quando fizer o balanço das atividades, ele deve falar sobre a sessão itinerante, a continuação, inclusive, para 2022. E imagino também que, para os servidores que acompanham, e toda a sua equipe, eu sei que faz uma força tarefa para poder estar junto nessas sessões, é muito prazeroso estar ali perto da população, né? Isso deve continuar em 2022. Ah, com certeza, né? Na sessão itinerante de Novo Oriente, o deputado Renato Roseno foi à tribuna e pediu que a mesa diretora fizesse uma reunião, né? E deliberasse, no sentido de você fazer uma modificação no regimento interno. E assim, essa modificação foi votada na última semana, já foi publicada no diário oficial. E aí, cabe à mesa diretora, ao presidente, discutir quais locais e quantas sessões itinerantes, logicamente, respeitando o período eleitoral, possam vir a ser realizadas em 2022 pela Assembleia Legislativa. E, repetindo, foi algo importantíssimo, né? Nós fomos a cada ponto do Estado do Ceará. Fomos a Itapipoca, fomos a São Benedito, Icó, naquele belíssimo teatro, né? De 1836, se não me falha a memória, né? Onde foi feita uma bela sessão. O Festival de Arte e Cultura foi feito no teatro também, local praticamente apropriado para isso, né? Então, em Novo Oriente, nós tivemos o quê? Antes, nós tivemos as sessões em locais refrigerados, em câmaras municipais, como de Itapipoca e São Benedito, no teatro e no Icó, e em Novo Oriente foi feita num ginásio, né? Onde foi feita e montada toda a estrutura, sempre, quer dizer, é interessante repetir que nós tivemos o apoio de cada prefeito municipal onde a Assembleia realizou a sua sessão. Isso é importantíssimo, né? Para que a gente possa ter e montar toda a estrutura, né? Que vem sendo feita, bem coordenada pelo deputado Tim Gomes, né? Que é o presidente do Conselho de Autos e Estudos, a Luísa também, que vem tocando esse barco diariamente, porque você montar, como eu disse, toda aquela estrutura, você levar o caminhão de cidadão, nós temos o Departamento de Saúde, nós temos a Procuradoria da Mulher, a Ouvidoria que se integrou na última sessão de Novo Oriente, são diversos setores da casa que os servidores vão fazer o atendimento presencial àquele cidadão do interior do estado. E o Festival de Arte e Cultura é importante porque faz com que aqueles artistas dos municípios próximos, onde nós estamos realizando a sessão, venham participar. E depois, eu acho que em 2022 também, o presidente afrizou que aqueles artistas que ganharam o festival virão se apresentar aqui na Assembleia Legislativa, no Auditório João Frederico, e fazer mais um belo espetáculo. Aí sim, você pode ter essa experiência bem próxima ao cidadão e pode ter certeza, isso é extremamente gratificante para nós servidores. Com certeza. Carlos Alberto, eu estava fazendo uma conta aqui, eu lhe conheço desde 2004, são 17 anos que eu acompanho o seu trabalho, você acompanha o meu também, né? E nesses 17 anos é nítido e notório o brilho no olhar que você tem quando você fala do Legislativo, né? É muito interessante como você coloca toda a sua força, toda a sua dedicação para que a gente tenha esse trabalho tão bem feito aqui na Assembleia Legislativa. Então, parabéns por esse brilho, parabéns à sua equipe, né? Que trabalha com você há muito tempo aqui também. Sei que tem o reconhecimento de todos os deputados, então fica aqui também o nosso reconhecimento. Muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e conto com a sua participação aqui em 2022 para a gente explicar melhor tudo o que acontece no Legislativo para os nossos ouvintes. Carlos, obrigado pelas palavras que eu me disse. Eu acho que esse brilho no meu olhar, ele é compartilhado entre aqueles colegas que dão aquele apoio, né? Porque você não age sozinho, você tem uma equipe que nos proporciona essa tranquilidade, né? E também desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que nós possamos em 2022 suplantar esses momentos tão difíceis desses dois últimos anos, né? E poder voltar à normalidade, como a gente vem fazendo, com cautela, com tranquilidade, respeitando as normas sanitárias, né? Eu acho que é importante frisar o papel do governador em toda essa situação. Hoje você chega em restaurante, em diversos locais, você apresenta o seu cartão de vacinação, isso é importantíssimo, né? Identifique-se também, não vá se constranger porque você não tem o cartão, você que lhe cobra a identidade, né? Aqui mesmo, hoje na Assembleia, quando eu fui entrar, só tenho que apresentar. Não há problema, me apresento. Lógico, não precisa de identidade porque sabem, né? Os meninos me conhecem, mas tenho que apresentar meu cartão. E assim espero que o cidadão, cada cidadão, faça a sua parte e nós possamos suplantar esses momentos tão difíceis que vivemos nesses últimos dois anos. Muito bem, Carlos Alberto, muito obrigada pela sua participação. Levo o nosso abraço e muito bom dia. Agora, 8 horas e 55 minutos. Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado. Nunca é lesado. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7 Qual é o tom do Ceará? Sábado, meio-dia, com Ian Gomes. Entrevista E a gente conversa agora com o deputado estadual Acrísio Sena. Hoje ele fala sobre a retirada do nome do aviador Euclides Pinto Martins da fachada do aeroporto aqui de Fortaleza, que segue gerando um grande debate sobre a importância da preservação histórica. Deputado Acrísio Sena, bom dia. Bom dia, Kédia. Um abraço aí todo o pessoal aí, Rodrigo, Ronaldo, toda a equipe. O som está chegando bem. Eu estou, o pessoal, eu estou por telefone hoje, né? Não estou ao vivo. É, deputado, tem uma falhazinha. Está bem baixo o seu retorno aqui. Vamos ligar para o senhor. A gente está através da internet. Vamos ligar para o senhor no telefone fixo, para a gente poder ter esse contato melhor. Rodrigo Lima vai fazer aqui essa ligação para a gente poder conversar com o deputado Acrísio Sena, que trata no programa de hoje da retirada do nome do aviador Euclides Pinto Martins da fachada do aeroporto de Fortaleza, né? A gente se acostumou a falar sobre o aeroporto internacional Pinto Martins. Pois bem, pois esse nome sai então da fachada ali do aeroporto e, claro, que isso gera um debate sobre a importância da preservação histórica, causa uma série ali de questionamentos e, sobre esse assunto, a gente tem a participação do deputado estadual Acrísio Sena. A gente está tentando aqui retomar o contato com ele para que ele faça aí a sua explanação sobre esse tema, já que ele vem acompanhando, inclusive, essa pauta. Na verdade, ele vem acompanhando diferentes pautas, né? A gente conversou com o deputado Acrísio Sena na semana passada sobre vários temas, mas agora a gente traz essa pauta conversando com ele, então, agora sim, no telefone, voltando à moda antiga, garantindo a preservação histórica aqui do telefone, né, deputado? Isso, agora saiu bom. Muito bem, está maravilhoso agora. Eu queria que o senhor contasse para a gente sobre essa questão, né? A avaliação que o senhor faz sobre a mudança no letreiro. Primeiro, um bom dia, Kézia. Bom dia, Ronaldo, Rodrigo e todos os amigos e amigas que acompanham a nossa SM Assembleia. Tá bom? Infelizmente, houve um contratempo e eu não estou aí ao vivo como eu sempre gosto de fazer, né? Olhando olho no olho. Mas vamos ao assunto, né, sobre a fachada do aeroporto Pinto Martins. Eu, passando ali a Pamaraponga, aí eu olho para aquela torre lá, aí eu vejo sumir o nome do Pinto Martins, né? E aí eu fui, veio com a minha assessoria o que nós podíamos fazer. Então, o que nós fizemos? Primeiro, uma incorreção, a retirada do nome do piloto o Pinto Martins, para quem não sabe, foi o primeiro a fazer o primeiro voo sobre o Oceano Atlântico, ainda em 1920, interligando aí Rio de Janeiro a Nova Iorque. Ou seja, é um nome, um cearense de renome ligado à aviação brasileira. E aí, eu fiz um ofício, um requerimento, aliás, ao Ministério Público Federal, para a pessoa do doutor Marcelo Mesquita, porque o aeroporto está sob a jurisdição federal, mas também dei ciência ao Ministério Público do Estado do Ceará, doutor Manuel Pinheiro, pedindo diligências junto à empresa alemã Fraport, né, que teve a concessão ou a privatização do aeroporto Pinto Martins, no seu controle, devolvendo, com base na lei da história e da memória e da cultura e do respeito do povo cearense, devolver a fachada principal do aeroporto, o nome do Pinto Martins. Até porque, Kézia, essa realidade, ela existe... A mesma empresa alemã ganhou a privatização lá em Paris, continuou o nome Charles de Gaulle, ganhou em Nova Iorque, continuou o nome John Kennedy, ganhou aqui em Lima, no Peru, nosso vizinho aqui da América do Sul, continuou o nome do aviador Jorge Chaves, porque só nós vamos abrir mão do nome do Pinto Martins. Então, essa é uma luta, infelizmente, a imprensa... Mandei, mas a imprensa, talvez, por conta do fim do ano, não deu muita atenção, mas eu vou bater nessa tese, porque, como historiador, é uma questão de respeito à memória e à cultura e à história do povo cearense, e, acima de tudo, a família do aviador Euclides Pinto Martins. Deputado, a gente está chegando aí já no... Finalmente, né? Como a gente costuma popularmente dizer, a gente está na reta final do período legislativo, e o senhor, ao longo de todo o ano, colocou várias pautas, né? Essa aqui entra também nas várias pautas que o senhor trouxe para o parlamento, nas várias discussões que o senhor levantou. Como é que o senhor chega agora ao final do ano? Qual o balanço que o senhor faz? Certamente é um balanço positivo dos trabalhos, né? Ah, eu diria que o nosso mandato foi um mandato que tem como uma marca o trabalho. Mesmo durante a pandemia, nós batemos aí três recordes importantes. O primeiro, do orador que mais utilizou a tribuna no primeiro ano do mandato, primeiro, o deputado, um dos mais assíduos da Assembleia, entre os dois, três mais assíduos, e que também viaja muito, como chegou aí a cem municípios nesses três anos. Então, eu fico muito feliz que está fazendo, de fato, cumprir a risca, o papel de um parlamentar, né? Cearense, um deputado estadual. E eu fico feliz também com pautas. Por exemplo, nós estamos discutindo sobre o aeroporto Pinto Martins, ontem eu ocupei a tribuna para denunciar a atitude do Ministério da Saúde na tentativa de usar eletrochoque para autismo com autismo severo, né? E aí, mais de 200 entidades se pronunciaram no Brasil todo protestando uma Câmara Técnica do Ministério da Saúde a admitir essa possibilidade. Hoje, nós temos aí, em pauta, na Assembleia, dois projetos que eu tive um papel decisivo. Primeiro, sobre a regulamentação dos táxis intermunicipais, nós já conversamos várias vezes, um outro sobre a questão da instituição e a política da economia solidária. Aí fui eu, Renato Roseno e Moisés Braz. Tivemos a importância para que o governador Camilo lançasse. Tive também um papel muito forte na luta aí com os apicultores, na agricultura familiar, trazendo debate com os produtores de banana, do maciço do Batorité, de Itapajé, trazendo debate sobre a questão do algodão, principalmente ali naquela região ali do Vale do Jaguaribe, sobre a cultura do caju. Enfim, eu sou um deputado que, graças a Deus, tenho servido aí no Parlamento para trazer as pautas principais. Além de ser um grande articulador sobre a questão hídrica, a questão da água no estado de Ceará. Sou presidente da Comissão de Ecossos e Hídricos, fazendo aí, pela primeira vez na história, trazendo os 12 comitês de bacias hidrográficas para fazer um debate sobre os desafios da segurança hídrica no estado de Ceará. Então, o tempo já está chegando aí, já também se esgotando, mas eu fico feliz de ter cumprido a minha missão como deputado estadual. Ótimo, deputado. E é porque a gente nem colocou o prêmio aqui de deputado mais entrevistado na Rádio FM Assembleia, né? O senhor certamente estaria ali. Não, vocês poderiam dizer que o deputado que mais pautou a imprensa da Assembleia não tem nenhum. Eu duvido se tiver alguém que trouxe mais pautas para a Assembleia ao longo desse período, eu vou fazer isso. São muitas pautas e, graças a Deus, pautas porque o povo me pede para eu fazer isso. Não é invenção da minha cabeça. Eu estou levando a voz do povo cearense para tratar dos mais diferentes limites. Aí, a Ibiapaba lá, eu estive visitando a Ibiapaba, o limite entre Piauí e o Ceará. Enfim, como educador, os principais projetos aí, o projeto da educação que nós estamos fechando, atenção psicossocial nas escolas, o projeto é meu, o governador acatou e vai trabalhar isso. Em nível nacional também, há recursos do Fundeb para trabalhar essa questão da atenção psicossocial, órfãos da Covid, outro tema também abordado por mim. Então, eu fico feliz. E eu gosto, vou dizer para vocês, que eu gosto de fazer isso. O que eu faço hoje, eu gosto e me sinto realizado em poder ser um parlamentar atuante do Partido dos Trabalhadores e trazendo pautas propositivas para o Parlamento e para o povo cearense. Deputado, a gente agradece demais. Mais uma vez a sua participação, que em 2022 a gente siga nessa parceria. Muito obrigada, muito bom dia para o senhor. Viu, Kessel? Agora, nove horas e seis minutos. Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha Aradep. Associação Nacional dos Defensores Públicos. Apoio Rádio FM Assembleia. Noventa e seis vírgula sete. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz. E chegou a hora da crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Narcélio Lima Verde. O quadro Fortaleza Antiga tem o seu próprio podcast. Lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade. Você pode conferir no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Vamos então ouvir a crônica de hoje? É com você. Bom dia, Narcélio. Alô. Bom dia. Fortaleza Antiga. Olha, sempre que eu vou ao laboratório do doutor Picanço, na Barão de Estúdate, lembro que ele, quando vivo, tinha uma distinção especial para com seus clientes. E de vez em quando ele estava na recepção, perguntando se tudo estava bem. E o laboratório parece com ele pedindo sugestões sobre o atendimento, além de começar muito mais cedo, que foi muito bom para mim. E foi nesse laboratório que eu deixei de dar pilora. Criei coragem. Rapaz, era uma vergonha. Bastava a enfermeira enfiar a agulha para eu ficar amarelo e perder as forças. Por sinal, dizem que todo homem é besta para a doença, para a dor e para exame de sangue, principalmente. Mas hoje em dia, não mais acontece o que sempre me deixava encabulado. Um dia, há muitos anos, minha mãe comunicou, você vai fazer um exame de sangue. Rapaz, chegou uma enfermeira na minha casa. Respeite a jovem enfermeira. Pois não é que na hora H, quando a agulha chegou, eu desmaiei? Dei uma pilora? Penso tudo isso enquanto a mocinha do laboratório do doutor Picanço mostra seringa descartável. Não só mostra como no final joga o aparelho no lixo. Hoje é um perigo generalizado de que peguemos uma infecção através de um simples exame. E nos antigamente, como é que era? Na minha casa, meus pais usavam uma pequena caixa de metal para ferver o aparelho de injeção e as agulhas também para esse tipo de tratamento. Colocavam álcool numa espécie de trempe, tocavam fogo e sobre ele colocavam a caixinha com água. Depois que fervia, tudo que era micróbio tinha ido embora, conforme diziam na minha casa. A injeção no braço era precedida de uma fricção de álcool éter no local a ser inoculado com medicamento. O mesmo procedimento acontecia com a injeção em outro local, que vocês sabem. É verdade que aconteceram algumas inflamações, não em minha casa, mas ninguém tinha esse cuidado extremo de ferver. Tudo usa a seringa descartável, nem existia, como acontece nos laboratórios hoje em dia. Voltando ao laboratório, no final, a enfermeira mandou segurar bem o algodão no local do exame e sugeriu, olha, tome um cafezinho com a moça lá na recepção. E eu, que já dei algumas pilouras quando mais moço, e isso já faz muito tempo, dei uma de nem te ligo, joguei o algodão fora e nem pedi café à moça da recepção. Homem é homem. E chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o deputado Acrisio Sena, que falou sobre a mudança no letreiro do Aeroporto Pinto Martins, que retirou o nome do aviador cearense da fachada. Também conversamos com o diretor do Departamento Legislativo, aqui da Assembleia, Dr. Carlos Alberto Aragão, que fez um balanço dos trabalhos legislativos deste ano. O diretor do Instituto Empresariar, Cícero Rocha, falou sobre o livro Você, Família, Negócios e Sócios, uma relação desafiadora. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, Gerson Marques, esclareceu temas trabalhistas. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanharam os principais acontecimentos aqui da Assembleia. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no Facebook e no YouTube da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, e de Marcelio Lima Verde, a equipe do programa reúne-me na coordenação Tarsiana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, a coordenação de programação é de Ronaldo César, e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada, Narsélio, pela parceria. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau.